O que que realmente aconteceu? Meu pai tá piorando. Ele falou que perdeu o equilíbrio e tropeçou. Mas ainda é assustador e confuso que esteja indo ao médico. Sendo que nos disse que estava melhorando. Verônica, eu não quero que você se preocupe mais. Só que eu tenho que te contar algo que aconteceu na academia. Ok. Ele tava carregando um supino e a barra escorregou. Bom que eu estava lá na hora pra ajudá-lo. Por isso eu acho que ele não tá indo ao médico tão regalamente como ele disse. E você não me contou isso antes por quê? Mas ele me disse que não era nada. E quando o Sr. Lodge fala pra cuidar da sua vida, você cuida da sua vida. Não, não. Você vai levá-lo ao médico. Nem que seja arrastado no seu carro. Isso não era uma opção, Verônica. Então você não vai fazer nada? É a minha vida, Art. A do meu pai? Como você pode ser tão egoísta? Jughead. Eu vim até aqui te surpreender com uma pausa no estudo e, por favor, não me diz que isso é o que parece. Não é. Ah, não. Você não mentiu pra mim sobre ficar fazendo a lição. E não tá tentando desvendar algum mistério insolúvel. Fazendo os dois. Eu fui ao tatame por você. Com o Sr. Honey e todos os seus professores. Eu não pedi pra você fazer isso. Eu tô tentando fazer você se formar, Jug. Eu só quero ter certeza que a gente vai ficar junto e ter uma vida juntos. Me desculpe, mas que futuro teremos juntos? Eu tô indo pra New Haven em alguns meses, Jug. Tá acontecendo. Pra onde você vai? Pensei que seria o seu marido no seu dormitório comendo pizzas enquanto você estudava psicologia criminal. Bom, eu prefiro isso do que esse Jughead sem saída. Uou, o Jughead que foi atingido com uma pedra? Me desculpe, eu sou outra pessoa agora. Eu acho que a morte muda uma pessoa. Eu tava tentando fazer a coisa certa. Você não estava pensando, Arte. Me dá um tempo, Verônica. Tinha sido um ano ruim. Oh, God, I'm all sewn up by heart and razor-cut scum Up across my body And you can trace the lines through miseries Design them up across my body A CUT! I'm all sewn up I'm all sewn up I'm all sewn up I'm all sewn up As time collapses As time collapses in space warps Oh You see decay and ruin I tell you, no, 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 no You make such an exquisite corks Oh, yeah A CUT! I'm all sewn up 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 SON!